Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vim fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Estamos aqui no Fennily Simulator, isso mesmo com a nossa família incrível, nossa casa incrível, galera! Está demais esse simulador aqui, quem gosta já deixa o like, quem não gosta também deixa pra ajudar, gente! Então, ó, vou dar dois segundinhos pra deixar o like, belezinha? Um, dois! Deixou o like? Aí sim! Compartilhe o game com os amigos que ajuda muito e já já vem a palavra secreta aí pra vocês, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho e... Bora pro game! Olha lá, galera, a gente tinha parado por aqui, olha só, galera, os meus filhos muito felizes de bicicleta! Olha, pararam a bicicleta ali, a gente veio de bicicleta pro parque, então vou deixar de palavra secreta, bicicleta, beleza? As primeiras pessoas a comentarem bicicleta, como a gente veio, ó, eles vieram andando de bicicleta, deixa eu ver se eles deixaram direitinho aqui, deixa eu ver, tá bonitinho! As primeiras pessoas a comentarem bicicleta vão ganhar coração, a gente veio andando de bicicleta aqui pro parque, meus filhos aprenderam a andar de bicicleta, não sei se eles já sabiam, mas eu acho que eu ensinei, e olha que parque incrível! Vamos fazer um tour no parque? Tem uma parte de sorvete, hum, gostei, hein? Ô moço, me dá um sorvete... Ah, dá pra eu pegar! Dá pra eu pegar? Não, não dá, acho que vai ter o momento certo de eu pegar o sorvete, por que aqui aparece a mãozinha, mas eu não consigo pegar? Será que é porque eu tô por aqui, porque eu furei fila? Ô menino, dá uma... Não, não dá pra pegar, acho que vai ter o momento certo de pegar, o menino tá na fila aguardando, a gente foi tentar furar fila, não dá certo, né? Vamos dar uma olhada aqui, aqui eu acho que é pipoca, parece pelo menos, vamos ver aqui de frente. Não diz, tá embaçado, mas acho que é pipoca. Galera, o parque tem uma quadra de futebol incrível! Olha que maneira a quadra de futebol, a bola aqui, e tem uma pessoa jogando sozinha. Gente, todo mundo do game é igual, ó. É o mesmo menino que tava lá no sorvete, que eu queria furar a fila. Ele tá lá ainda? Eu acho que sim, é o mesmo menino, gente. Ele tá no game todo. Vamos ver, ó, tá lá ainda. Aqui tem a parte da gente sentar. Eu já vou aí no verde, calma, quero dar uma olhada aqui. Aqui tem tipo um laguinho, olha que legal um laguinho, galera. Muito legal. E vamos ver agora por aqui. Aqui nós temos as crianças brincando no balanço. Deixa eu ver. Oi, amiga! Vem! Uhul! Volta! Ih, deixa eu ajudar ela. Deixa eu dar um empurrão aqui nela. Vai! Uhul! Vai! Uhul! Muito legal, gente, o balanço. Aqui nós temos o escorrega. Meu filho tá dando uma olhada ali, eu não sei se ele tá com medo. Vem, filho, sobe. Sobe aqui e vai no escorrega. Eu consegui subir? Não, não consegui, gente. Acho que vai ter o momento certo também pra ir no escorrega. Ou não vou poder ir, né? Porque eu sou mais velha. É capaz de não me deixarem ir. Eu queria ir, eu quero brincar também. Vai lá, filho. Sobe no escorrega. Vai brincar. Aproveita o parque. Vamos ver se eu subo por aqui. Galera, eu consegui subir por aqui no escorrega. Olha isso. Uhul! Gente, pela cadeira eu não consigo. Pela, 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 pela... Eita! Escada eu não consigo, mas por aqui eu consigo. Olha que legal. Uhul! Meu filho tá ali, ó. Ô, mãe. Deixa eu brincar, mãe. Por favor. E o que mais que temos aqui? Acho que já fizemos o tour pelo parque completinho. Então, ó. Tá escrito agora aqui. Vá e sente com os seus amigos. Então, bora lá. Bora sentar com os meus amigos. Vamos ver quem são os meus amigos. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha. Oi, galera. Beleza? Vamos pôr o papo em dia. Vamos lá, galera. Uhul! Galera, completinho aqui. A gente conseguiu completar, fazer... Ai, agora eu sou criança. Que legal! Agora eu sou a criança, galera. Enquanto a minha mãe está lá conversando e batendo um super papo, tá mandando eu ir lá pro futebol. Ó. Vá para o campo de futebol e pegue... Pick up the football. E pegue a bola de futebol, né? Que é futebol. Então, vamos ver. Vamos lá. Eu acho que eu vou jogar com aquele menino. Ô, menino! Quer ser meu amigo? Ai, tem mais gente. Que legal! Vamos lá. Vamos jogar futebol, galera. Quem aí curte? Qual é o esporte favorito de vocês? Galera, comenta aí. Eu acho... Deixa eu pensar aqui. Meu esporte favorito... Hum... Ai, gente. É tão difícil escolher, né? Não sei qual é o esporte favorito. Eu gosto muito de esquiar. Eu aprendi a esquiar tem pouco tempo, mas eu gosto muito de esquiar. O do Rui, que todo mundo conhece aí, né? É surf. Que é o meu namorado. Praticamente, marido é surf. E vamos ver aqui, ó. Comenta aí o esporte favorito de vocês. Olha lá, galera. Ai, agora eu vou ter que fazer um gol, mané! Gente, eu confesso. Eu não sou muito boa em futebol. Na época da minha escola, eu jogava futebol, mas eu era goleira. Eu era goleira. Quem aí... Já perguntei, né, galera? Quem joga futebol? Na época da minha escola, eu jogava, só que eu era goleira. Vamos ver se agora eu vou ser um bom jogador. Será que eu vou conseguir, gente? Bom, vamos lá. Vamos tentar, né? Eu acho que tem que ser... Peraí, vamos lá. Um, dois, três... Vai! Vai! Ué? Não é isso, não? Ué, o que eu tô fazendo de errado? Vai, menino! Chuta! O que aconteceu? Vai! Vai! Eu não sei... Ah, eu escolho pra onde vai. Ah, tá. Primeiro eu clico na bola e depois eu quero clicar... Eu tenho que clicar aqui, onde ela vai. Beleza, vai! Uh! Caraca! Golaço, mané! Golaço! Gente, tirei onda, hein? Nossa, agora são dois goleiros! Gente, olha só. Calma, menino, que sou eu. Pensa. Vamos lá, hein? Bola! Beleza. E agora... Pra cá, hein? Oi, calma! Não, pra cá não. Pra cá. Pra cá, vai. Uhul! Caraca! Que onda, hein, gente? Arrasei! Que isso, gente? Cada hora vai ficando mais difícil. Agora são três goleiros e eu sozinho... Olha, sinceramente, eu acho que eu não vou conseguir. Não! Você tem que pensar positivo, Renatinha. Você vai conseguir. Galera, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Vamos lá. Peraí, peraí. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três e vai lá. Vai lá. Vai, beleza. Ué, não foi a mãozinha? Vamos de novo. Foi. E agora, galera, eu não sei pra onde eu vou agilizar isso aqui, não. Não dá pra ir pra baixo, pro alto? Não dá, gente. Só vai pros lados, entendeu? Eu acho que eu vou tentar fazer essa curva aqui, ó. Não sei, não. Acho que o menino vai pegar. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei. Ó, eu vou tentar fazer assim. Vai. Uh! Consegui, galera! De novo? Opa, vamos lá. Vamos lá. Foi. Com dois é mais fácil, galera. Ai, meu Deus, quase que eu clico errado. Foi. Ué, qual é o erro, gente? Vai. Vamos lá. Eu acho que eu vou pra cá, ó. Ou vou pro meio. Acho que eu vou pro meio, hein, galera. Vou pro meio. Vai! Ah, não acredito. Hum, falhei. Vamos ter que tentar de novo. Vamos lá. Bora lá, galera. A gente vai conseguir. Já peguei a manha. Beleza. Como eles estão indo pro meio, eu vou bater aqui. E... Uhul! Arrasei, galera! Galera, completo o nível do futebol. Conseguimos. Falhamos uma vez, mas conseguimos. Ai, eu acho que agora a gente vai tomar sorvete. Agora eu sou a menina. E eu tenho que ir na minha mãe pegar dinheiro pra tomar sorvete, galera. Ai, que divertido que vai ser. A menina ainda tá aqui no balanço. Aqui. Oi, amiga. Ai, amiga! Você bateu com o balanço na minha cabeça. Oh! Oh! Pede desculpa! Ai! Gente, que menina mal educada. Bateu com o balanço na minha cabeça várias vezes e nem pediu desculpa. Vamos lá pegar dinheiro pra eu tomar um sorvete pra esfriar a cabeça. Vamos lá. Beleza, mãe! Dá a grana aí. Libera a grana, mãe. Libera a grana. Beleza. Obrigada, mãe. Olha, um dólar o sorvete. Vamos lá, então, pegar o sorvete. Gente, esse menino que tá aí, ele não para de comer sorvete, não. Ele tá aqui desde a hora que a gente chegou no game. Ele tá há muito tempo comendo sorvete. Ô, menino, desculpa, mas eu vou ter que passar a sua vez na fila. Você tá demorando muito pra escolher. Como assim, moço? Me ajuda aí. Esse menino tá aí há muito tempo. Toma. Eu quero um sorvete bem gostoso de morango. Nossa, moço, como você adivinhou. Você já separou o meu sabor. Olha que delícia. E agora, galera, está ficando tarde e eu vou ter que levar os meus filhos para casa. Acabou o dia de diversão. Tchau, miga. Tchau, outra amiga. Eu sei que vocês vão sentir minha falta, mas tarde eu volto, outro dia. Vamos lá, galera. Eu não lembro onde tá nossas coisas. Filhos, onde vocês deixaram a bicicleta de vocês? Era ali, né? Vamos lá. Pega a bike aí de vocês. Tá na hora de ir pra casa. Acabou o momento de diversão. Pega lá. Vamos todo mundo bonitinho, sem ser pela rua, beleza? Vamos lá, gente. Aqui, vamos olhar aqui pros dois lados. Nada. Isso. Ô, ô, quem mandou atravessar? Vamos logo, minha gente. Vamos lá. E vamos para casa, minha gente. Será que vai acabar agora o game, gente? Porque a gente já tava quase no final, né? Vamos ver. Não sei se ainda tem mais coisa de rotina da tarde. Vamos analisar. Vamos ver. Gente, a gente tá ficando longe da nossa casa. Será que a gente vai ter que andar pro lado direito? Eu não tô conseguindo achar a nossa casa. Será que a gente vai se perder? Cadê a nossa casa? Ah, tá aqui, ó, já. Tá aqui, ó, Renatinha. Beleza. Estamos em casa. E agora? Agora, abra o seu guarda-roupa. Então, vamos subir e abrir o meu guarda-roupa. Será que vai ter uma surpresa pra mim lá, gente? Um chocolate, um bolo, sei lá. O que que eu vou ganhar? Cadê meu guarda-roupa? É aqui. Open your room wardrobe. Era pra ser aqui? Será que é aqui? Wardrobe door. Ué, gente. Eu acho que era aqui. Mas não é aqui que tá mostrando. Aqui não tá abrindo. Ah, é que agora eu sou um menino. Ô, gente, eu tava achando que era mãe. Agora que eu tô vendo aqui. Eu sou um menino de novo. Mudou. Aí eu tava no guarda-roupa da mãe. Beleza. Abri. Pra pegar roupa. Beleza. Vamos pegar roupa. E agora eu vou ter que dar as roupas para Olivia, que é a minha irmãzinha. Toma aí, que não gosta de tomar banho. E agora abri a porta do banheiro. E agora vou trocar de roupa. E minha irmã vai trocar de roupa depois de um dia de parque sem tomar banho, gente. De novo. Olha lá. Eu fui lá, tomei um banho. A Olivia não tomou banho, gente. Que que é isso? Agora, gente, eu vou pegar uma bola de boliche. Gente, a gente tem um boliche em casa. Olha só. Sumiu. Que doideira. Eu tenho que pegar a bola de boliche e jogar a boliche. Galera, temos um boliche em casa. Olha só que maneiro. Então, agora a gente vai jogar boliche, eu e a minha irmã. Um versus o outro. Beleza. E agora? Ai, eu tenho que... Ai, joguei tudo errado. Ih, lascou tudo. Foi sem querer, gente, que eu joguei. Oh, meu Deusinho do céu. Vamos tentar de novo. Beleza. Vamos pegar a bola. E vamos jogar boliche. Temos um boliche em casa, galera. Aqui. E agora? Opa. Paca, 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 paca. Bem no meio. Vai. Acho que eu vou arrasar, hein? Oh, era pra ter sido strike isso. Sobrou um. Foi espé. Agora, galera, eu sou a menina. E vamos ver como que eu vou jogar, gente. Se eu vou jogar tão bem quanto o menino. Ai, fiz besteira. De novo. Meu Deus do céu. Sem querer cliquei, gente. Vamos ter que ir de novo, ó. Vamos de novo. Pegar a bola sem dar mole. Beleza. E vamos lá. Agora sim, ó. Foi. E vamos ver, vamos ver. Vai. Olha lá. Ih, a menina jogou pior. O menino venceu. O menino venceu. Agora a gente vai pegar... Ah, não, ó. Tem mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foi. Ó, o menino tá arrasando, gente. Ó, caiu mais um ainda. E agora é a vez do Olívia. Vamos lá. Vamos lá. E agora aqui, Olívia. Vai, Olívia. Tu vai me andar muito bem agora, hein. Vai. Uhul. Olha. Gente, a Olívia fez strike. Ela arrasou. Olha. Bom, galera, acabou a nossa rotina no Family Simulator. Nós completamos tudo aqui, mas eu vou arrumar uma nova família pra gente voltar. Belezinha? Então vai deixando muito like. Foi muito divertido. Se inscreve no canal, galera. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E aí, meiê. E aí, meiê.